Produtos feitos em EVA, biscuit, cabaça, vidros, bolsas, artesanato em palha, além de mel e café orgânico. A iniciativa da feira é divulgar e fortalecer cada vez mais os produtos desenvolvidos através da agricultura familiar e materiais 100% artesanal. Neste estande, os produtos são tudo feitos à base da folha pata de vaca, da Associação Entre Folhas. Eu estou feliz, está dando para tirar um dinheirinho, estou feliz. E agrada também ao pessoal, né? A Cor da Associação da Zona Rural de Poços também participa da feira e trouxe produtos bem variados e com preços a partir de R$ 5,00. Como a gente mora na zona rural, essa feira é muito importante para divulgar o trabalho e a economia solidária. É a primeira feira que vem muitas. Muito bom essa feira. O povo está gostando do meu trabalho e eu estou gostando muito da feira. A feira de economia popular solidária reúne expositores de poços e também da região e é a primeira vez que o evento acontece aqui atrás do Palace e Cassino e conta com 30 estandes com diversos produtos artesanais. Esta artesã veio de Caldas e representa a arte Caldas. Ela ficou satisfeita com o resultado. Tudo que foi trazido para a feira foi praticamente vendido. Ontem eu vendi 80% dos produtos, então eu estou muito satisfeita. Vou buscar mais hoje em Caldas e foi um lugar, a terceira vez que eu participo aqui, então foi muito importante participar dessa feira. No setor alimentício, muitas opções. Esta expositora veio de Poço Fundo. Na cooperativa onde trabalha, são produzidos três linhas de cafés, sustentável, orgânico e orgânico feminino, além de materiais artesanais feitos com subprodutos. O orgânico feminino é produzido por um grupo de mulheres da cooperativa, que é o grupo MOB, Mulheres Organizadas Buscando Independência. E além do café, elas também fazem artesanais com esses subprodutos, com a palha de café, com a borra de café, com chutas e desenho com a borra de café. Então, esse café orgânico feminino é vendido com um porcentual a mais, a 10%, e esse 10% é repassado para o grupo MOB, para elas estarem investindo nesses artesanatos. Esta outra expositora veio de Belo Horizonte. Ela pertence a uma associação onde são desenvolvidos produtos femininos. Os materiais são feitos por mulheres que sofreram algum tipo de violência. Lá nós somos sete mulheres com geração de renda e são mulheres que sofreram algum tipo de agressão, que eu também sofri. E aí nós estamos lhe resgatando, não só as mulheres, como também valorizando o seu trabalho e colocando para ser vendido e gerando a sua renda para cuidar dos seus filhos. A Feira Regional de Economia Popular Solidária do Sul de Minas segue até domingo. Temos aqui várias cidades, inclusive Belo Horizonte, Santa Rita do Sapucaí, Poço Alegre, temos de Poço Fundo, Alfenas e de Caldas. Temos outras cidades agora também e a gente acredita que esse é um movimento onde as pessoas podem produzir, consumir de maneira sustentável e solidária. Muitas coisas me agradam aqui, os produtos são feitos com carinho, o artesanato é muito bonito. E o que você vai levar para casa? Ah, eu vou levar uma caneta, eu já comprei algumas coisas aqui e eu estou comprando.